Ele chegou, está aqui, então tá liberado. Ei, corre não, brindar, respeitar, chama-se Tony Traster. Ei, ele tá passando de verde em real, sai da frente porque com essa pedra a galera se apaixona. Mais um lançamento exclusivo, Tony Traster, o colecionador. Meu irmão, meu irmão, meu irmão. Meu irmão, meu irmão. Meu irmão, meu irmão. Tony Traster, Tony Traster, opa, Itaú. Meu irmão, meu irmão. 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 E concorrência, escute com atenção. De inveja eu não morro, mas mato muita gente. Chama-se Tony Rasta. Tony Rasta. Juguendo da concorrência.